eu preciso pegar aqui um desse acho que esse grandão que vai dar eu vou acender aqui o fogão precisa esquentar essa frente seguro com alicate assim e tem que esquentar isso aqui até ficar quentão mesmo é assim que esquentar vem aqui ó na cola quente ele tem que entrar lá dentro colocar dentro da água aqui ó para ver se ele esfria eu vou mostrar para vocês porque que é isso eu vou ter que tirar o excesso aqui ó escorreu eles vão ver como que é útil essa ferramenta vou vir aqui ó soltar um centímetro de distância 4 retinho já temos um pedaço de cola quente preso aqui no rebite agora eu vou medir mais ou menos o tamanho aqui da lixa vou cortar aqui assim eu passo uma cola aqui na borda dela e agora eu venho com a cola quente colocar assim e vou enrolar se liga só que a gente vai fazer aqui agora posso dar algumas voltas pronto aqui na pontinha vão passar mais um pouquinho e fechar como eu dei várias voltas aqui vai dar para usar várias vezes com fogo desgastando é só cortar o excesso e continuar usando agora é só colocar aqui ó na parafusadeira tá firme aqui no lugar eu vou mudar aqui em cima para o 2 e eu preciso ver aqui ó se ele tá rodando para o lado certo estão vendo que aqui tem um dentezinho então a lixa tem que passar assim se ela passar ao contrário ela vai arrancar olha só que nós temos aqui ó uma lixa muito top para poder lixar cana serve para lixar madeira também ó ele entra em cantinhos que você não conseguiria entrar com a mão nem com qualquer outra ferramenta olha só olha que negócio potente cara que aí você conforme vai desgastando você vai tirando aquele pedaço de lixa ali e continua usando muito top mesmo então não esquece de compartilhar eu vejo você no próximo